Obviamente, mais uma vez eu vou trabalhar aí com a situação da informação. As fake news são a pior coisa que estão acontecendo nessa pandemia. Elas estão acrescentando estresse, elas estão atrapalhando a construção de soluções. E elas não estão permitindo que as pessoas se empoderem e se apoderem do que está acontecendo. Então, conversar com as pessoas, conversar com seus colegas, conversar com os amigos, conversar com a família e garantir uma boa informação. Isso é fundamental para poder superar. Nesse momento, na minha família, eu estou com cinco casas da minha família, mais perto ou menos perto, desde idosos até a terceira geração. Meus sobrinhos, netos, meus sobrinhos, meus filhos, que estão com Covid, que têm Covid na casa. Graças a Deus, não tem ninguém grave, todo mundo vacinado. Mas as pessoas ficam trocando informações. E aí, o que eu faço? O oxímetro está tanto. Ah, eu fui no posto. Testaram. Precisa testar. Não precisa testar, etc. Entendeu? Então, vamos trabalhar com essa questão da troca de informação. Tchau. Tchau. Tchau.